A famosa briga entre equipes de saúde e coordenação de informação, isso acontece em todo o Brasil. E a gente tem que falar sobre isso e parar de buscar culpados. Meu nome é Jamison Ferreira, sou consultor e criador de conteúdo digital para o canal Descomplicando Saúde Coletiva. Nesse vídeo a gente vai abordar 10 pontos para compreender essa situação, buscar soluções e implementar possibilidades para o seu município. Se isso acontece com você, seja muito bem-vindo. Outra coisa, seja bem-vindo ao nosso canal, faça sua inscrição, esse vídeo ele é para você. Secretário ou secretária de saúde, coordenador de atenção básica, coordenador de vigilância, coordenador e técnico do setor de informação e profissional de saúde. Porque são todos os atores que estão envolvidos nessa relação super delicada de disputa muitas vezes de poder e de não entendimentos. Entre quem faz a assistência e quem gerencia e acompanha esse processo de fluxo de informações. Então seja muito bem-vindo que a gente vai discutir sobre isso em apenas 10 pontos. Fique conosco até o final. Bom, a primeira coisa é entender e discutir o seguinte. A quem pertence a informação e saúde? Esse talvez seja um dos pontos muito sensíveis que gera a não compreensão do processo. Se a gente entender a gestão como algo integral, a gestão tem o seu cenário no processo de tomada de decisão, no planejamento, na avaliação, no acompanhamento de processos. No entanto, a gestão se baseia em dados. Esses dados são oriundos do processo de trabalho das equipes de saúde. Que a partir do fazer delas, geram registros. Esses registros podem ocorrer de modo físico, em papel, ou de modo virtual ou digital, em sistemas de informação. Esses sistemas de informação transformam registros em dados. A partir do armazenamento e processamento desses dados, vão ser gerados relatórios. Esses relatórios vão servir para analisar aquilo que está ocorrendo com o seu município. E isso vai ocorrer na atenção primária, na vigilância em saúde, nas vigilâncias que é no plural, na atenção primária, na média e na alta complexidade. Qual é o grande problema? A ideia de que a informação é uma posse de uma determinada pessoa ou de um determinado grupo. E isso, infelizmente, ainda tem espelho tanto na gestão estadual e na gestão federal. Achar que os donos da informação existem. Infelizmente, ainda se usa essa teórica posse da informação para uma disputa de poder. Quem detém a informação detém poder. Bom, infelizmente, isso acontece. Se a gente entender que todo município é avaliado, Os donos da informação são todos os atores envolvidos, e não somente um setor ou outro. É muito importante que a gente comece a pensar que o município em si é avaliado. E o gestor ou gestora municipal responde em última instância. Então, por que pensar que o setor de tecnologia da informação é dono da informação? Ou a vigilância em saúde seria dona da informação? Sendo que quem produz esses resultados são as equipes da assistência, que geralmente estão na atenção básica, estão na média ou na alta complexidade. Então, é importante a gente pensar em desconstruir a ideia de que algum setor é dono ou dona da informação. A informação é do município, ela é do estado, ela é do ministério. Tá bom? Segundo ponto. Como está o fluxo das informações no seu município? Cada município tem o seu circuito de informações e tem os seus entraves, as suas estratégias. Se eu trabalho com fichas, as informações são produzidas pelos profissionais de saúde, que podem ser agentes comunitários de saúde, agentes de endemia, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, cirurgião dentista, auxiliares e técnicos de saúde bucal, equipe multiprofissional, equipe do NASP, consultório na rua, EAPS, poloacademia de saúde. Existem várias possibilidades de que essas informações sejam produzidas. De acordo com a forma de registro, que pode ser em papel ou digital, ela vai seguir caminhos que podem ser mais curtos ou mais longos. Se a informação for digital, o trajeto dela é muito menor, porque você está interagindo ou com o celular, com o tablet, com o computador, na frente do usuário e essa interação é transformada em registro e enviada para a Secretaria de Saúde e posteriormente para o Ministério da Saúde. Em alguns casos, existem fluxos também para o Estado. Quando esse fluxo passa por muitas etapas, geralmente acontece com os registros que são feitos em meio físico, os registros em papel, pode ser que a informação pode vir a atrasar, ela pode conter falhas, ruídos, pode perder qualidade, porque tem mais pessoas e mais etapas para que ela seja trabalhada, processada, para que mais pessoas, que ela dependa de mais pessoas para fluir. Então, por exemplo, um município que ainda trabalha com o CDS na atenção primária, que é o sistema de coleta de dados simplificado, que depende da ficha para registrar, de alguém para digitar, e esse alguém pode estar na unidade de saúde ou na secretaria, e vai ter outro alguém na secretaria de saúde para receber esses dados e ainda processá-los em um arquivo só para depois enviar. Então, são muitas etapas. Quando existem muitas pessoas em muitas etapas, nesse fluxo da informação, essa informação pode perder qualidade. Então, é importante que a gente entenda que muitas etapas podem gerar vários gargalos. Então, às vezes, uma das soluções é pensar em diminuir esse trajeto, diminuir essa quantidade de etapas que essa informação é processada. Terceiro, você já avaliou as necessidades de apoio? As necessidades de apoio, elas são mais fáceis de encontrar porque elas estão direcionadas aos processos que geraram falhas. Ou seja, aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que a gente tem fragilidade. Então, como nós, seres humanos, temos grande talento para encontrar o erro, principalmente o erro nos outros, não o erro na gente, mas a gente tem um pós-doutorado em encontrar erro nos outros, é importante que a gente sistematize e tente verificar aquilo que também é a nossa responsabilidade. Porque o que mais acontece na gestão pública, na gestão em saúde pública, é encontrar com facilidade o erro dos outros. E os nossos erros sempre estão acompanhados por um conjunto muito forte de justificativas, muito plausíveis, muito fortalecidas, e que a gente tenha maior dificuldade de desapegar delas e assumir aquilo que é nossa responsabilidade. Após encontrar as falhas, é necessário que a gente comece a perceber e pensar, será que a gente já recebeu algum investimento para melhorar a qualidade da informação ou a única coisa que a gente está recebendo é cobrança, cobrança, processos de indicativo de culpa para punir alguém em algum setor? Gestor, gestoras. Se você identificou a necessidade de fortalecimento, é necessário realizar investimentos. Mas o investimento não é somente dinheiro. Eu preciso qualificar, eu preciso direcionar tempo para avaliar resultados, inclusive para sistematizar melhoras. Porque mesmo que eu faça uma sugestão de melhora, é necessário que eu acompanhe a sua implementação. Mesmo que eu oriente uma saída do problema, é necessário que essa saída possua etapas e que essas etapas elas sejam possíveis. Não adianta desenhar uma escada com três degraus e a distância entre os degraus serem tão grandes que eu não consiga passar para a próxima etapa. Então, é necessário investir para melhorar. Quinto, será que como é que está o diálogo entre essas equipes de profissionais de saúde e a equipe de informação? Muitas vezes não há diálogo. Esse diálogo, ele pode ser intermediado e facilitado pelo coordenador de atenção básica, pela coordenação de vigilância, pela coordenação da própria situação de saúde, dos profissionais de saúde. Muitas vezes, esses profissionais de diferentes áreas trabalham em cenários completamente diferentes, exercendo funções completamente diferentes. Então, os seus focos, a sua compreensão e o seu diálogo, eles basicamente são incompatíveis e é necessário que você, gestor, líder de equipe, diretor de unidade, diretor de departamento, compreenda que há necessidade de fazer essa tradução para que o problema encontrado pelo seu setor de informação seja compreendido pela equipe de saúde a ponto que ela entenda que seja um problema que possa ser resolvido. Muitas vezes, o outro setor já descobriu a resposta, mas a forma de se comunicar está completamente frágil ou equivocada ou inexistente. Então, fica um grupo reclamando de um lado, um grupo reclamando do outro e o problema, ele continua, ele se perpetua e a gente não consegue melhorar a qualidade das informações. Outra coisa, como é que são compreendidos os resultados do programa Previne Brasil? Muitas vezes, um baixo resultado dispara uma caça às bruxas que o único resultado é procurar culpados e não estratégia de melhoria. A análise dos resultados do Previne Brasil deve ser compreendida como processos que geraram dados, que geraram resultados e esses resultados podem ser compatíveis ou não com as regras de financiamento. Isso é o Previne Brasil, regras de financiamento da atenção primária. dentro das regras de financiamento eu vou ter a captação ponderada, o pagamento por desempenho e as ações estratégicas. O programa, a modalidade de pagamento por desempenho, ela ainda é muito simples, que ela é composta ainda por sete indicadores que gera um indicador sintético final. Esse indicador sintético final, ele ainda não é suficientemente robusto para avaliar qualidade, e sim, ele é composto por sete resultados de indicadores que avaliam serviços direcionados a somente quatro públicos. Então, o meu município, ele pode ter bons resultados e não alcançar bons resultados no Previne Brasil? Sim. E ele também pode ter o inverso. Ele pode ter ótimos resultados no Previne Brasil e ter serviços de péssima qualidade. Então, é necessário que a gente compreenda melhor e alinhar. Por quê? O setor de informação pode compreender, olha, se deu errado, o problema é do sistema, o problema é do fluxo de dados, o problema é da plataforma SISAB, e aí começa a caça às bruxas. E aí os profissionais de saúde se sentem injustiçados porque o seu trabalho não foi bem refletido nos resultados do Previne Brasil. Isso acontece. E é você, gestor e gestora, equipe de gestão, que tem que pensar como traduzir de forma a compreender quais foram os fatores que geraram esses baixos resultados, que é esse item 7. Se a gente compreende a lógica dos fatores e a lógica das regras do Previne Brasil, a gente vai poder compreender que muitas vezes um bom trabalho precisa ser melhorado em relação ao seu registro ou a ordem de alguns acontecimentos para se encaixar dentro das regras do Previne Brasil. E o que pode ser facilitado? Isso é muito difícil. Diminuir burocracia, diminuir etapas, facilitar essas relações de poder, muitas pessoas não querem. Porque, olha, a informação é minha, o poder é meu, as outras pessoas têm que me obedecer. E isso, às vezes, está tão cristalizado na gestão que, muitas vezes, é espelho de uma cultura estadual, de uma cultura ministerial, que o município acaba carregando vários vícios sem perceber o que pode ser facilitado. Será que a equipe de informação consegue dar um feedback mais alinhado, mais facilitado, mais didático para a equipe de saúde? Porque a linguagem é diferente. Quem é que vai facilitar isso? Será que eu consigo ter reuniões de feedback e que sejam reuniões de feedback saudáveis sem ser uma reunião de troca de acusações, dizendo, olha, a culpa é sua, a culpa é do outro? O que pode ser aprendido? A gente só consegue aprender após a crítica, entendendo as fragilidades, as potencialidades, as responsabilidades de cada um, os compromissos assumidos e aquilo que pode ser mudado. Então, muitas vezes, é necessário a gente se perguntar, será o que eu estou fazendo está certo? Eu só posso saber o que está certo e o que está errado depois de uma crítica, mas eu tenho que conhecer as regras base. Muitas vezes, eu já não conhecia direito as regras da PNAB. E aí chegou o Previne Brasil com uma outra forma de pensar e gerou cada vez mais dúvidas, porque a pessoa já tinha um conjunto de dúvidas na PNAB que ela somou o seu conjunto novo de dúvidas do Previne Brasil e juntou um grande bolo de dúvidas e não está facilitando em nada a vida desse município. E o que pode ser evitado? Esse ponto ele ficou por último porque muitas vezes gestores, gestora de saúde, gestores de equipes, diretores de unidades de saúde, coordenadores de informação, atenção primária, vigilância, média e alta complexidade. A primeira coisa que a gente tem que tentar evitar são os conflitos desnecessários. Conflitos vão existir porque enquanto houver pessoas diferentes no mundo, a gente vai ter diferentes opiniões, diferentes compreensões e essas diferenças elas vão entrar em choque em algum momento. Mas desse choque podem ser geradas positividades, podem ser geradas descobertas e outras possibilidades. O conflito ele não é necessariamente ruim. O que deve ser evitado é a agressividade no conflito e um conflito que somente tenha resultado a culpabilização de alguém ou de alguém de um grupo de um determinado departamento ou setor ou conjunto de pessoas. O que eu preciso é aprender o que eu posso facilitar e me permitir criticar. A primeira coisa que eu tenho que criticar é a minha postura antes da extrema facilidade de colocar a culpa no outro. Tá bom? Então esses dez pontos que eles têm que ser feitos no seu município dentro da sua equipe dentro da sua unidade de saúde para que esse manejo da informação ela seja útil porque os resultados são do município não é de ninguém não é de nenhum departamento. Então tá na hora de a gente desconstruir muita coisa. E isso infelizmente é uma herança que a gente tem que se livrar de heranças negativas e construir caminhos mais alinhados sem tanta arrogância sem tanta sabotagem e que o município no final o estado e o próprio ministério ele privilegie a melhora da qualidade em saúde a melhora do serviço de saúde entregue ao usuário. Desse jeito a gente tem uma proposta de mudança de foco a mudança do foco da disputa para a construção e construção se faz sozinho construção se faz com vários fatores várias estratégias vários elementos entendendo que um grande muro se faz com um tijolo por vez mas que todos tenham que entender que quando eu faço bem a minha parte eu colaboro para um bem maior tá bom? Então um registro correto um clique correto uma fala adequada sem sabotagem com respeito vai auxiliar nesse processo de uma construção de uma saúde coletiva com melhores resultados. Meu nome é Janusson Ferreira esses são os meus contatos eu estou no Instagram nesta conta arroba jameson underline j esse é meu e-mail jjpci arroba rotmai.com no canal Descomplicando Saúde Coletiva que já está perto de chegar nos seus 5 mil seguidores e continuar ampliando tá aqui a nossa conta no Instagram espero que vocês possam ter gostado desse vídeo sigam o canal ativem as notificações deixem o seu like deixem também o seu comentário para que você possa receber as nossas notificações e continuar melhorando seus resultados a gente se encontra no próximo vídeo até logo boa noite